Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Vamos passar a noite. Nós passamos bem, graças a Deus. Olha lá onde eu estou dando meu bom dia, gente. Estendo meu bom dia para todos vocês do canal da edição. Espírito Santo de Deus abraça cada um de nós nesse dia de quarta-feira. Amanhecer é um dia abafado. Olha o calor que está, gente. Mas nós estamos dando, graças a Deus, porque dormimos bem, descansamos, acordamos e já estamos prontos para a atividade do dia. E uma dica para cada um de vocês, nesse calor que está fazendo, pelo menos aqui na nossa região, procuro se hidratar. Viva bastante água, faça exercício físico. Se você não consegue fazer muito, mas uma caminhada que você fizer, já ajuda, né? Você vai ganhar disposição. Nós procuramos colocar sempre em primeiro lugar a Deus, né? E fazer a parte que cabe a nós. Exercícios físicos, né? Físico. Uma caminhada boa que a gente faz. Bastante água. E a gente não deixa de usar. A gente tem uma dica que eu dou, os orinhos do terra. E tem nos ajudado bastante. Tem nos dado energia. Aumenta a nossa imunidade. Então, que Deus nos ajude, que a gente venha cuidar da nossa saúde, para a gente poder ter dias de sucesso e de vitória. Com Deus, com saúde, a gente é mais feliz. E Deus abençoe o nosso dia. Vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é a rotina diária de sempre, né? Mais uma caminhada nós iremos fazer. Convido vocês para passar o dia conosco. Agradecendo a Deus pelo trabalho e por tudo que Deus nos dá. Vamos para o vídeo. Vamos caminhar conosco. Bom dia e que Deus nos abençoe. É pessoal, dei uma limpada aqui no suor. Chegamos aqui em outro ponto, olha. É a nossa caminhada. Hoje a gente veio no sentido, sei que é... Como é que é o nome disso aqui? Me ajuda, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tenho um problema de memória, de lembrar as coisas, de memorizar. Encantada, gente. Já temos vídeo aqui no canal. Clica lá, o vídeo a gente fazendo pamonha, pegando mídia na roça de cigana. Aqui. Cheguei na roça de cigana. Olha ali a roça, olha. Desse lado aqui, olha. Está vendo aqui? Olha. Aqui é a roça de cigana, a roça de mamona. Tem a empim. Aqui nós mudamos o rum. Em vez de a gente pegar... Chegou no galpão de Arnô. Eu vou mostrar para vocês, né? Quando chegar lá agora de volta. Ontem a gente foi no sentido, a gente subiu reto à esquerda. E hoje nós pegamos a direita, descemos. Aqui vai o sentido, olha. Olho d'água. Aqueles vídeos que nós temos aqui também, a gente fez a caminhada por Olho d'água. Tem vários vídeos aqui do Olho d'água. Dê uma conferida, gente. Vai lá, dá o joinha de vocês. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar de ver que roteiros que nós estamos fazendo assim, especiais. Ajude o projeto. Vem conhecer o projeto de perto. Junte-se a nós, pessoal. Aqui, olha. É uma rota que você pode ir por Olho d'água. A pé. Fazer caminhada. Gente, olha só. Olha o silêncio. Olha a maravilha. E o tempo, gente. Continua abafado. As nuvens de chuva. Você vê que cada hora você vê que... A gente vê que a atmosfera está baixando. Está vindo chuva. Previsão de chuva para a semana que vem. Quatro dias de chuva pesada. A gente já fica com o coração já acelerado. Porque quando faz esse calor, que chove, é aquela chuva de vento, trovão, relâmpago. Quem tem medo vai parar embaixo da cama. Não é de nada. É um amigo nosso na peruca que ele é tão medroso que nessa época de chuva ele para embaixo da cama. Imagina só que homem corajoso, viu? Eu só não vou porque embaixo da cama não me cabe. Porque minhas camas em casa é tudo cama boxe. Não tem como eu entrar. Se eu entrar, eu fico presa, né? Porque alguém levanta, eu entro. Eu vou ficar protegida. Mas para sair, eu vou ficar presa. Não tem como eu sair, né? Então, pessoal. Você vê que Deus deu um bom dia para nós aqui. Foi o cume da nossa caminhada de hoje. Foi até aqui. Que sensação gostosa. Ainda estou aqui. Passei aqui um molinho essencial na nuca. Para dar mais força, né? E até agora ainda está aquela sensação refrescante. E a suei. Limpei aqui o suor para não aparecer aqui perante as camas com a cara suada. Ainda estou com o olho inchado, porque eu dormi pouco. Mas a gente agradece a Deus, né? Porque acordar, abrir os olhos e dizer estou viva, é motivo de agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Levantar e sair, sei que para fazer suas atividades, agradeça a Deus. Porque é dom de Deus, gente. Tudo na nossa vida é Deus que nos dá. E nós não podemos deixar de agradecer a Deus. Não podemos esquecer de agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado esse presente, que é esse santuário maravilhoso aqui onde a gente mora. E me dá a disposição para eu poder levantar pela manhã cedinho. Cinco e pouco da manhã eu estou acordando para fazer essa caminhada, ó. Inspirando um ar puro, que é tudo o que a gente precisa para poder enfrentar a luta do dia. E agradecer a Deus também, porque Deus me deu um trabalho corrido, como se eu estivesse na cidade grande. E um trabalho aqui na roça. Sou raiz e abençoada por Deus, porque tudo isso é presente de Deus. Olha para isso aqui, olha. O mato aqui, olha. É bênção de Deus. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Agradeça a Deus porque você mora na cidade, você tem um trabalho. Se você não tem um trabalho, agradeça a Deus que você está vivo. Vai em frente, não desista. Se você está desempregado, corra atrás. Não desista dos seus sonhos, não. Deus, Ele está lá no céu, mas Ele está esperando que cada um se coloque à disposição dEle, para Ele poder abençoar, para Ele poder ajudar. A gente morou na cidade grande por muitos anos. A gente passou dificuldades. Até fome a gente repassou. Porque é uma jornada longa, mas a gente não desistiu. E a gente lutou. E vem sempre, né? Deus nos trouxe de volta para o lugar que a gente gosta. Porque Deus sabe que eu sou raiz. E hoje eu estou aqui, gente. Eu estou mostrando para vocês a qualidade de vida. De uma maneira simples, né? Caminhando, trabalhando. E eu ainda sei que levando o melhor para vocês em um canal abençoado. Eu peço o apoio de vocês se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, acionando o sininho das notificações. Deixando lá o joinha, o like. Para o YouTube poder recomendar os nossos vídeos para outros públicos, né? E assim a gente vai. E vai também compartilhando. Vai comentando. Porque eu tenho certeza que o projeto vai crescer, vai chegar até vocês. E vocês vão vir pessoalmente conhecer o projeto de perto. E vai fazer essa caminhada. Olha, gostosa. Se você tem costume, você vai gostar. Se você não tem, vai pegar o hábito de andar, fazer caminhada. Porque é bom. Essa semana passou uma hóspede lá na Hapa que deixou bons exemplos para nós, gente. Nessa época de hoje, né? Nessa era de hoje. Ela não dorme com o celular ligado. Ela desliga o celular. E lá pegou esse hábito. Eu não peguei ainda. Porque de madrugada eu oro. Toda madrugada, cansada ou descansada. Temos o projeto Roda-Viva da Oração. Que é vindo para as duas, que eu tenho que acordar todos os dias. E é saúde. Apesar que o celular descarregado ou carregado, ele é uma bomba. Mas só de deixar descarregado já é bênção, né? Então mude o seu hábito de viver. A sua maneira de viver. Mude o seu hábito de vida. Mude para melhor. E os resultados você vai ter. Qualidade de vida. Alegria. Saúde. Paz. E você ainda vai propagar tudo isso para outras pessoas. Junte-se a nós. E vamos que vamos. Olha onde eu já estou chegando aqui, olha. É caminhando. Conversando com vocês. E fazendo o exercício que eu tanto preciso. Bora com nós? Aqui, pessoal, na roça é assim, olha. Até as formigazinhas que a gente vê. Aqui a formiga atravessando a estrada. Desde eu criança que a gente vê. Ah, quando as formigas começam a andar, gente. Essa é sinal de que vai chover. Então se realmente é verdade, olha. Vai chover mesmo, né? As formigas tudo doidas. E essa daqui é uma formiguinha diferente. Geralmente a gente vê as pretas, né? Maiores, menores. Mas é interessante quando realmente chove. Que dá aquelas carreiras de formigas. Elas tudo com os filhotinhos na boca. Aqueles negocinhos brancos. Aquelas lendazinhas brancas. Elas pegando os filhotes de dentro do buraco. Para socorrer os filhotes, né? E aqui só está sendo as mães, olha. Olha só que interessante, né, gente? Vai chover, viu? Chegamos aqui. Onde eu falei para vocês. Calcão que vocês já conhecem também, né? Vários vídeos. Olha aqui. Aqui no canal. Vindo para a redenção. Não sei como um monte deles aí. Aqui está a cancela que a gente já colocou recentemente. A gente tirou foto aqui com a Sarinha. E ali nas minhas costas, né? Esse subidão vai para a redenção. No caso, chegando aqui. A direita eu desço. De onde a gente veio. A esquerda. Eu subo para a redenção. Essa posição esquerda, né? Redenção. Direita. De onde a gente veio. E aqui está o galpão. É onde eu não guardo o material da roça, né? Que até hoje ele trabalha. Ele trabalha com silagem. Eu esqueci de ter o núcleo. Eu sou meio estabanada para falar as coisas, viu? Então está aqui, pessoal. Já estou quase perto de casa. Está aqui mais ou menos. Acho que dá um quilômetro e pouco. Voltando para casa. Já estou de novo do lado. E uma sensação gostosa. Ainda estou com a sensação na núcleo do Pepe Meet. Que a gente usa para dar energia para fazer os exercícios. É uma coisa gostosa. Você anda com prazer. Não é aquela que você anda com preguiça e cansada, né? É uma sensação gostosa que tem me ajudado a chegar onde eu estou chegando. Fazer tudo com alegria, com prazer. Não são algo de outra coisa, gente. Então que Deus continue conosco. E vamos seguindo em frente. A APA nos espera. Hoje a rotina da APA. Vou estar mostrando. Você que me saiu fazendo o acabamento lá do jardim. Ele fez uma coisa muito bonita. Vou mostrar a vocês quando chegar lá. Fez um acabamento rosto. Com barro, com lama. Só que ele não pode deixar daquele jeito porque vai chover. E aí o asfalto derrete, né? Ele vai passar uma camada com cimento para segurar aquelas bordas lá nas pedras. Para as pedras não soltarem. Vamos estar mostrando ele fazer esse acabamento hoje. O trator vai vir puxar a balsa para começar a reforma. Eu vou estar também mostrando para vocês. Hoje o dia promete. E vamos terminar lá. O orto, a APA. Cantinho das mudas. A gente vai terminar de limpar. Acabar de arrumar alguma coisa. Molhar de novo as plantas. Aguar. Varrer. Puxar os entulhos, né? Vai ficar muito bonito. E logo, logo a gente vai estar pintando aquela caixa. Vou comprar um tinto, um álcool legal. E pintar ela para ela ficar bonita, né? Porque ela está agora perto de um local que é onde os turistas vão comprar as suas mudinhas. E vou falar um pouquinho do projeto. Como é que vocês fazem para adquirir uma muda. Por enquanto, só as pessoas de perto, né? Mas eu vou contar um pouquinho da história do projeto. E deixar as mudinhas à disposição de vocês que moram aqui perto. Vamos que vamos! Pessoal, chegamos aqui na bananeira de armadinho. Olha, se realmente o que eu fui criada vendo, por verdade, vai cair muita chuva, gente. Olha aqui, já é da fomega preta. Essa daqui é a costumeira ter, olha. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, olha. Vocês estão vendo isso aí, olha. Chega, está estalando, gente. Para ali tudo, olha. Olha. Tudo está estalando ali dentro da bananeira. Está cheio dessas fomegas aqui. As bichas estão tudo doidas. É sinal de que... Olha as aranhas correndo, porque... Elas são predadoras, né? Das aranhas. Isso aqui. Olha as bichinhas como estão correndo com medo, né? Olha. Olha os bichos correndo. Está vendo aqui a aranha? Olha o tanto de aranha aqui, gente. Olha. Grilo correndo, porque elas pegam e matam, devoram, sabia? Jesus. Olha o grilhinho pulando, olha com medo, olha. Fugindo. Fuja. Fuja, quer ver um monstro. Vamos ver isso aqui, gente, olha. Jesus do céu. A tempestade está cheia. Tempestade na chuva. Não vou proferir coisa ruim, não, olha. Olha para isso aí, gente, olha. Vocês estão vendo? Olha isso aqui tudo. Tomou conta aqui, olha. A misericórdia já aconteceu em casa, gente. Naquele dia que eu vi um vídeo aqui no canal. As formigas atacaram a nossa casa. E foram maiores, sabia? Quando a gente morava na peruca, uma noite também aconteceu. Dessas daqui, olha. Tomou conta da casa que a gente teve que sair dentro de casa. E segundo as pessoas antigas, que não é bom não, sabia? Isso que é. Que é presagio de negócio de... Coisa ruim que as pessoas desejam para a gente, né? Quando as formigas tomam conta da sua casa. Olha lá, o grilhinho está ali, coitado, pulando sem conseguir fugir da... Da tempestade das formigas, olha. Uma cena de horror, gente. Que está aqui. Você imaginou uma pessoa ficar em pé aqui? No meio dessas formigas aqui, morre. Olha, olha. Olha o grilhão. Olha. Está vendo? Olha o desespero dele, olha. Fuja, meu amigo. Fuja para o lado de cá. Corre. Saia daí. Eu não vou te matar, não. Corre. Olha o pitititico, gente, olha. Uh, Jesus. Olha como é que está aqui o chão, cheio de grilhinho pulando, olha. Grilo grande, grilo pequeno, aranha de todo tamanho. E elas vêm tomar, olha. Está vendo nessa direção desesperada. Olha para isso, olha. Meu Jesus do céu. Tadinho, gente. Os bichinhos, né? Olha, a estrada está cheia, porque não tem como vocês verem, olha. Cheio de aranha e grilo fugindo. Então, aqui a bananeira está tomada conta de formiga. Vamos ver se realmente, né? Essa... Como é que eu posso dizer? Não é experiência, não. Isso aqui tem um ditadinho que fala. Essa ciência dos antigos não é verdadeira ainda, porque antigamente era. Olha o tempo como está mudado, gente, olha. Sabe aquele tempo abafado? O céu todo cheio de nuvens. E o mormaço realmente, a gente fala mormaço. O mormaço realmente é a chuva que está vindo. Que Deus mande, né? Mande chuva mansa e criadeira, como minha mãe fala. Chuva para trazer vida, trazer alegria, trazer paz, né? Porque, como eu já falei para vocês várias vezes aqui nos nossos vídeos, caiu uma tempestade ano passado aqui, que eu pensei que era o fim. Eu não esperava sair daquela tempestade com vida. Foi, assim, terrível, gente. Vendo com mais de cem, cem quilômetros por hora, derrubou um monte de árvore, destelhou casa, porque eu pensei que era o fim. Mas, graças a Deus, estou aqui para contar a história. E Deus não deixa acontecer isso mais, que Jesus tenha misericórdia de nós, né? Vamos que vamos. Estamos chegando na APA, gente. Já, já estamos em casa. Olha, gente, que vista linda, essas flores aqui, né? A chegada aqui de poça azul, né? Vamos descer um pouquinho hoje, né? Ou não? Não. Filma aí. Estou filmando. Olha que belezura, gente. Não sei se eu desço no rio. Vamos seguir em frente. Miséu já chegou. Gente, Miséu está batendo recorde, viu? Deve acordar cedo. Será que na cama dele deu o miguelo, que a gente viu ali atrás? Não é não. Olha lá. Ah, não, você quer a Patrícia. Olha o rio, gente, como é que está. Ô, Jesus. Olha. A motinha já está aqui na garagem. E o pior é que essas árvores aqui vão ser derrubadas por causa da construção. Senão vai jogar tudo por terra. A raiz desses bichos aí, olha. Estão se ver aqui dando medo da gente. Olha. A motinha de guerra. Que Jesus colocou a mão e abençoou. E aí, estou pingando suor. Chegamos. Em casa. Olha aqui o nosso jardinzinho. Olha que Miséu lá fez melhor. E aqui ele só fez jogar terra. Olha que coisa linda que ficou. Olha. Quando eu for fazer minha casa de tapa, eu já tenho um arquiteto. Agora eu já tenho o arquiteto, né? E o pedreiro. É Miséu que vai fazer. Ele só vai botar a mão na massa. Fez barro ontem. Só que ele trabalhou com a colher aqui. Se fosse eu, pegava com a mão. Ele vai jogar uma massinha de cimento aqui por cima. Para ficar seguro. Porque vai chegar a temporada de chuva. Ficou mais do que ao lado de lá. Que coisa fofa. Meu Deus do céu. Aquelas pedras ali, olha. Mudou o visual do jardim. E imagina quando estiver até lá na frente. Onde vai ser a cozinha. A cozinha vai ser até naquela... Naquele posto de madeira ali da internet, olha. O cantinho das fotos que a gente vai fazer. Está aqui, olha. Esse touca e o outro lá que a gente pegou no rio. Que vocês já conhecem. Daqui a pouco nós chegamos lá, olha. No outro. O cantinho das mudas. Já, já. A gente está chegando lá. Isso aqui eu vou serrar, olha. Vou fazer dois cepos. Dois bancos, olha. A grosso desse bicho. A gente achou dentro do rio. Está aí. Aqui no canal. O vídeo. A gente tirando esses trens aqui dentro do rio, olha. Isso aqui é a minha pedra da coleção. Eu já falei. Tira daqui. E se não ela vai sumir, aí eu vou virar bicho. E já estamos de volta aqui no pedaço. Estou aqui pingando suor, misericórdia. Bom dia novamente para todo mundo, gente. Aqui nós... Nós estamos em casa aqui. É o nosso território, olha. O que ele fez ontem o barro. O chão que já preparou. Acho que ele vai fazer mais, parece. Já terminou tarde. Ontem o misericórdia saiu daqui. Ontem já era mais de oito horas. Eu preocupado. Ele com a cara de cansado. E ele ficou até o final. Quando você pega uma coisa como proposta, a gente tem que ir até o fim, né? Então está aqui, olha. Finalizou a parte que... Que ele... Desafiou ele mesmo, né? A parte de colocar as pedras e colocar o barro. E hoje já vai ser... Com cimento. Então fique de olho. Que hoje vocês vão ver um visualzinho diferente. Aqui no nosso jardim. Ah, pá. Lá já está saindo ali com a espirocada da estrela. Para dar uma caminhada. Olha os filhotos todos querendo passear também, ó. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a nossa correria. E aí... Meu consolo... Em momentos...